E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Maravilha! Eu sou o Rafael para mais uma aulinha aí hoje e a gente vai fazer uma outra brincadeira bem diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai brincar de um jogo que se chama futebol de copo, tá? Então como é que vai funcionar? Primeiramente a gente vai precisar de alguns materiais, tá? A gente precisa de 12 copinhos descartáveis, pode ser até um pouquinho mesmo, pode ser 10, pode ser 8 para fazer 4 cada lado ou 5 cada lado. Fica a critério de vocês, beleza? Aí como é que vai funcionar? Nós precisamos ter duas coisas diferentes para mostrar que são dois times. Se caso não tem, vocês podem identificar com alguma coisa, de colocar uma fita, fazer um risco, alguma coisa assim, só para diferenciar ali na hora de jogar ali no campo não der problema, belezinha? Então como é que funciona a brincadeira? Primeiramente a gente precisa fazer um campo, tá? Então vocês podem, se vocês estiverem fazendo tipo numa área, alguma coisa assim na garagem, que vocês possam ter a possibilidade de riscar, vão fazer o campo, tá? Se caso não tiver essa possibilidade, usa fita, que nem a gente fez na primeira aula lá de terça-feira com os escravos de ó. Foi usado fita lá, tá? Aqui é a mesma coisa, até eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser o campo, tá? Então o campo ali, ó, ele sim é um quadrado, ele tem a linha de meio campo, onde tem um outro quadradinho, depois eu mostro melhor para vocês. Tem os dois gols e tem seis linhas cada lado, tá? Então o que acontece? Você vai colocar os copos do jeito que você quiser, ali, tá bom? Do jeito que você quiser, vai colocar. Só que não pode ficar em cima da linha exatamente, tem que ficar no espaço entre uma linha e outra, ok? Aí como vai funcionar? A gente vai, você vai precisar de um coleguinha para jogar, é claro, tá? Então você pode chamar o pai, a mãe, quem estiver aí na sua casa. Aqui hoje, é claro, eu vou utilizar a minha mãe, que sempre está aqui em casa, né? Que ela mora do lado da minha casa, então fica mais fácil da gente poder ter alguém para fazer aula junto, tá? Então ela vai ajudar a gente nessa brincadeira. Então como é que vai funcionar? Nós iremos tirar um para o ímpar para ver quem vai começar, tá? Daí você vê ele com o seu pai e com a sua mãe que começa. Então, né, no caso aí minha mãe, nós iremos tirar um para o ímpar. Digamos que eu comecei, então eu vou mover o meu copo uma peça, uma vez. E aí, em seguida, minha mãe vai mover outro copo. Se caso, quando eu for mover, os nossos copos ficarem os dois na mesma linha, eu posso retirar o copo dela, tá? Só que o objetivo principal do jogo é conseguir chegar até o outro lado do campo, tá? Chegar até o outro lado do campo e fazer o gol, beleza? Então ali na hora da prática vai ficar um pouco mais fácil de entender, belezinha? Mas é bem simples o jogo, bem tranquilinho, tá? Então, um de cada vez, primeiro, digamos assim, primeiro eu vou jogar. Peguei, mexi meu copo uma casa, beleza? Próxima pessoa vai jogar. Eu vou lá mexer o copo uma casa também. Aí eu vou jogar de novo. Eu não quero mexer aquele primeiro, porque eu acho que eu vou entrar no... Eu vou... Eu vou entrar na linha do inimigo. Então eu vou mexer outro copo. Vou lá e mexo outro copo, tá? Fica a critério. Você tem seis copos ali, ou cinco, ou quatro, para poder mexer. Você pode mexer todos, um de cada vez, é claro, né? Mas você pode mexer todos, belezinha? Então, ser bem tranquilinho, bem com calma, beleza? Então, bora lá fazer esse jogo. E assim, vocês podem jogar quantas vezes vocês quiserem, tá? Aqui a gente vai fazer um jogo só, só para ter a ideia aí, belezinha? Então, bora lá, galerinha. Pode ir, pode distribuir, só se calma. Eu vou jogar antes, no canto. Quantos são? Quantos é isso? Quantos da linha? Hã? Não, para colocar quantos você quiser em cada linha. Ah, pode ser quantos que você quiser em cada linha? Sim, quantos que você quiser em cada linha. É o que você acha melhor. Tá, beleza. Tá, hein? Para aí. Para. Você começa. Mece. Mexe seus focos. Tem que ir para frente. Tem que tentar chegar aqui. Não, uma cada de cada vez. Ah, como assim? Uma linha de cada vez. Você está aqui, você vai vir aqui. Ah, tá. Entendeu? É uma linha por vez. Então, você mexeu primeiro, agora sou eu. Tá. Caralho, eu sei. Agora, eu posso tirar o teu copo. E aí, eu fico assim. Ah, já está com o teu canto? Sim. Quando eu entro, eu entro no teu canto e você tiver um copo na mesma linha, você pode tirar. Entendeu? Entendeu? Então, uma linha por vez. Isso, isso, uma linha. Uma linha só. Pronto. É isso. Entendeu? Tá. É uma linha de cada vez que você vai andar. Entendeu? Vai lá, você. Vai lá, você. Tá. Então, aqui eu posso pôr no teu canto? Não. Você vai andar na linha da frente. Você vai para a próxima linha. Vão para a próxima linha, eles copam. Aqui? Sim. Pronto. Entendeu? Você. Então, galera, aqui para a questão do jogo, você tem que pensar um pouquinho. Você tem que entender como é que faz. E é questão de noção de espaço. Tá? Aqui eu vou trabalhar bastante concentração. Beleza? Você. Vamos te dar uma dica. Quando você está aqui, se você vier para cá, você pega o meu copo. Entendeu? Isso, eu tiro o meu copo. Aí, para a partida, eu venho e tiro o seu copo. Eu deixo aqui. Entendeu? Aí você pode tirar o meu copo de novo. Entendeu? E assim vai. Só que você faz o seu jornal. O dia que você achar melhor. Isso. Muito bem. Agora eu vou lá e tiro o seu. Não. Uma linha. Isso. Uma linha. Muito bem. Agora o que eu faço? Eu tiro o seu copo. Só que como eu já tirei o seu copo, você não pode usar isso para tirar o meu. Entendeu? Isso. Você tem que vir de lá para tirar. Continuindo. Mais uma vez. Você. Agora o que eu faço? Eu tiro o seu copo. Tá. Continuindo. Aí, ó. Eu não vou fazer isso para não ganhar o jogo, tá? Para eu poder tirar o seu copo agora. Então eu vou passar aqui. Vai lá você. Tira o meu copo. Isso. Muito bem. Vai lá você. Agora o que eu faço? Para acabar com o jogo, eu vou lá e pego para o seu último jogador. Acabou o jogo. Entendeu? Entendeu? Então, da levinha. Você viu, ó. O jogo é mais ou menos isso aí. Então a gente tem que olhar bem e ver certinho como é que vai fazer, tá? E assim, é uma coisa a mais para a gente dar uma descontraída, para a gente fugir um pouco daquele ritmo de aula, fazer uma brincadeira para a gente vir, tá? Beleza? Então assim, o jogo vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Se vocês tiverem mais copos, vocês podem colocar mais copos. Não é problema nenhum, beleza? Vai depender do tamanho do campo que vocês montarem. Ok? E assim, uma vez cada um, aí vocês vão entendendo uns pouquinhos ali as regras do jogo. Beleza, galera? Então, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.